O telescópio espacial Hubble identificou uma interação entre duas galáxias. A atração gravitacional mútua está distorcendo suas formas e deve gerar uma colisão em breve. As galáxias apelidadas de UGC 2369 estão tão próximas que um pequeno rastro de gás, poeira e estrelas pode ser visto conectando uma a outra. A interação entre galáxias é um evento comum, segundo a Agência Espacial Europeia. A própria Via Láctea está em rota de colisão com uma galáxia vizinha gigante, a Andrômeda. Segundo um estudo publicado no Astrophysical Journal, o fenômeno só deve acontecer daqui a 4,5 bilhões de anos e o choque deve ser lateral e não frontal, como era esperado inicialmente. Com o tempo, as duas galáxias provavelmente vão gerar uma única, já batizada de Milcômeda. A grande alta 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 Obrigado.